A celebração dos 25 anos de sacerdócio do padre Sérgio Jeremias contou com a presença de diversos fiéis. A celebração em homenagem à data ocorreu na igreja de oficinas. O padre, que é natural de braço do norte, nasceu no dia 7 de agosto de 65. Fez licenciatura plena em filosofia na antiga FESC, atual Unisul, e teologia pelo Instituto Teológico de Santa Catarina. Iniciou a sua vida religiosa no ano de 1992, na cidade de Araranguá, e chegou à cidade de Tubarão em 94, no Seminário Filosófico. Desde então, já passou por diversas paróquias aqui da Cidade Azul, e atualmente é pároco na paróquia de São José Operário, no bairro Oficinas.